Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, novidades. A assessoria de imprensa do Banco Inter mandou uma nota. Nós já temos um vídeo onde eu mostro novidades no aplicativo, ajustes de limites e outras novidades do Banco Inter, não é verdade? Agora a imprensa do Banco Inter mandou mais novidades, inclusive sobre o cashback que eu já soltei o vídeo para vocês. E tem mais coisa vindo pela frente. Vamos verificar o que tem de mais aí chegando no Banco Inter? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, aqui é o André Sarad, vim aqui agradecer principalmente ao Leandro por todas as dicas que ele me deu de como conseguir cartões. Hoje graças a ele eu tenho vários cartões, eu tenho o Free, eu tenho o Mundo 1, 2, 3, eu tenho a América Express do Bradesco, enfim, eu tenho vários. Hoje graças ao Leandro, tenho certeza disso. Se não fosse a ajuda dele eu não teria nada. Então muito obrigado Leandro e fica aqui minha gratidão, minha admiração e meu respeito. Um abraço para todo mundo aí pessoal, valeu! Olá Leandro, boa tarde. O Inter está lançando diversas novidades, cartão de crédito, inclusive com cashback em todas as compras. Inter lança série de novidades no cartão de crédito. Clientes receberão cashback nas faturas pagas em dia, terão análise de limite automático na abertura de conta e contarão com a nova interface na área de cartões. Quem utiliza o cartão de crédito do Banco Inter vai encontrar muitas novidades ao navegar pelo super aplicativo. Além de uma nova interface mais prática e amigável, os clientes vão contar com limite pré-aprovado ao abrir a conta em breve com benefícios inéditos, como pagamento de cashback nas faturas. As melhorias na área de cartões atendem as principais solicitações dos correntistas e tornam a navegação e o controle dos gastos mais simples e funcional. Entre as mudanças está uma visualização mais clara das faturas a pagarem o do limite disponível, com cores diferentes para as faturas fechadas, abertas e compras a prazo ou parceladas. A diferença ajuda a identificar quando e quanto de limite será liberado ao pagar as faturas e permite um maior controle financeiro. Outra mudança é a presença do botão pagar fatura, que ficará disponível assim que o total for fechado e facilitará a experiência de pagamento. Já o bloqueio temporário do cartão terá um atalho disponível logo na página inicial de cartões, facilitando a experiência para quem bloqueia e desbloqueia com frequência. Todas as mudanças estão sendo liberadas gradualmente para dispositivos Android e a expectativa é que até julho sejam liberados para os usuários de dispositivos iOS. Mais controle. O ajuste do limite de gastos dentro do valor pré-aprovado, que também contribuirá para o planejamento financeiro de quem utiliza o cartão, é mais uma das mudanças. Além disso, ao abrir a fatura que já foi paga, o correntista receberá um alerta com esta informação, evitando o pagamento em duplicidade. Também será possível visualizar os futuros pagamentos, facilitando ainda mais a previsão dos gastos. Limite pré-aprovado. Mais uma novidade é o limite pré-aprovado de crédito, que novos correntistas vão encontrar no super aplicativo. Assim, ao aderir à conta, eles poderão acessar a área de cartões, conhecer o limite disponível, habilitar o cartão de crédito e realizar suas compras de forma ágil e mais simples. Mais economia e dinheiro de volta na conta. A partir de julho, o Inter oferecerá um programa de benefícios como o Cashback, dinheiro de volta na conta, com quem utiliza os cartões de crédito. Clientes que possuem categoria Gold receberão 0,25 de Cashback. Do valor da fatura de volta e clientes Platinum, 0,5 de Cashback. A novidade amplia o custo de benefício do cartão, que já é 100% gratuito, gerando muito mais economia para os correntistas. Temos um vídeo mostrando isso para vocês, que é a novidade do Banco Inter. Para receber o Cashback, o correntista deverá ter a fatura em débito automático e fazer pagamento integral. Os primeiros valores serão creditados nas contas dos clientes a partir do próximo mês. O total de Cashback será pago na conta corrente de forma simples e sem a necessidade de solicitação de resgate ou acúmulo de pontos. Clientes Black continuam recebendo 1% do total da fatura direto na conta. Gente, prestem bem atenção. Vou frisar novamente, hein? Para receber o Cashback, o correntista deverá ter a fatura em débito automático e fazer pagamento integral, hein? Então, para você receber o Cashback, precisa pagar o valor total da fatura. Não pode parcelar, não pode pagar mínimo, hein? Senão você não vai ganhar o Cashback. Com 25 anos de mercado, o Banco Inter é a única plataforma de serviços financeiros e não financeiros totalmente digital do Brasil. No aplicativo, os clientes contam com opções de conta corrente, financiamento, consórcios, câmbios seguros, crédito, além da possibilidade de comprar produtos na principal loja de varejo do país. Tudo isso em um só lugar. De forma simples e rápida, o Inter é o único banco digital listado na Bolsa de Valores B3. Recentemente, a instituição atingiu a marca de 5 milhões de clientes. A carteira de crédito atual é de mais de 5,6 bilhões, com patrimônio líquido de 2,1 bilhões e 10,5 bilhões de ativos totais. Nota da assessoria de imprensa do Banco Inter. Olha, gente, que legal, hein? O mais interessante é o limite, né? Que as pessoas vão ter aí ao abrir a conta, vai ter um pré-aprovado para vocês, né? Isso era um pedido realmente da galera aí que tinha essa necessidade de ter um cartão com limite. Agora, a possibilidade vai existir, hein? Legal, não é verdade? Então tá, tá aí para vocês a novidade do Banco Inter, a nota da assessoria de imprensa aqui para o nosso canal. E eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para o meu amigo Thiago Zenha, um grande abraço. O pessoal aí de Apucarana, no Paraná, um grande abraço para vocês também. A galera de Londrina, ligados aqui no canal. O pessoal de Cornélio Procópio, bandeirantes, ligados no nosso canal. O pessoal de Maringá, ê, Maringá que não para, hein? Um abraço para todos vocês aí também. A galera de Curitiba, ê, Curitiba! Um abraço para todos vocês, paranaenses, viu? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.